Música Precisei sair Pra poder voltar Ver o tempo bem fechado Pra ver o dia clarear Pra ver o céu no azul do mar Precisei perder Pra poder ganhar Muito tempo bem calado Pra que eu conseguisse falar Coisas que alguém Vai escutar Um dia você Verá Que um sorriso E uma companhia Estão fora do seu... Música 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 Música